Sobe rapaziada, e hoje no sábado na Brasa nós vamos falar da Parídea Masterchef Home no detalhe, bora comigo? Bom, e para falar de nossa queridinha a gente tem aqui, a Parídea Masterchef Home está na caixa ainda e vamos mostrar para vocês como que a gente faz a montagem dela e quais são os benefícios de ter essa parídea em sua casa. Bom, aqui é a nossa parídea, então ela vem em duas caixas, uma é a Firebox, ali nós temos o corpo da parídea. Vamos abrir aqui para vocês, pegar uma chavezinha que ela tem assim, esses botões aqui a gente vai tirar os grampos, né? Então aqui, ela vem a Firebox com o kit de tesouro retratário nessa caixa. Vamos sacar o Firebox. Vamos meter aqui a Firebox, colocar do ladinho aqui, tem mais um kit de tijolos. Guardar essa caixinha aqui para eventual transporte e vamos abrir aqui onde está a nossa parídea, né? Então ela vem toda embalada, manualzinho, todas as instruções de montagem, alguma dúvida que vocês tiverem, está tudo aqui no manual, mas ela para a gente é muito simples e intuitiva de você montar. Acredito que não vai ter grandes dificuldades para fazer essa montagem. Então agora nós vamos tirar todos os componentes, separar e fazer a montagem dessa queridinha aí, para fazer a nossa sala. Música 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 Bom, e aqui a parrite então ela está desmontada. A gente tem aqui a grade de descanso, a mesinha de apoio, aqui tem o corpo da parrídia, aqui é o suporte para a grelha e para a tela de descanso. Aqui é o anteparo de inox aqui que vai impedir que vem a brasa, os pés, dois estabilizadores, a basezinha aqui para botar embaixo, e vamos recatar a grelha, a nossa grade de apoio, a Fireball, esse nosso jogo. Agora nós vamos montar isso aí, para vocês verem como é fácil a gente montar a nossa parrídia MasterChef Pop. Bora lá! O ideal é que está em duas pessoas, para facilitar, mas perfeitamente consegue montar sozinho. O importante é que ele tem o estabilizador, você sempre deixar ele na parte de trás da parrídia. Então, pega! Música Música Então montada toda a base agora, a gente vai pegar a chapa aqui, vai botar embaixo. Essa chapa, ela vai evitar que o braseiro passe cair no chão, quando ele estiver mais fino. E aí já podemos começar sempre botando os replatários aqui na lateral, ele entra bem juntinho mesmo, tá? E aí já vamos incluir aqui no meio. Música Música Então finalizou os replatários, a gente tem aqui os dois suportes, que é o suporte para a grelha. A gente vai colocar atrás aqui. Música Música Já podemos colocar a nossa Firebox aqui. Música Já vai ficar encaixadinha. Música Música A gente vai botar ali. A tábua lateral ali, ela vai se encaixar sempre na direita da parrídia. Eu vou encaixar a grelha abstenço aqui. Em cima ela só encaixadinha. Música E a nossa grelha principada. Também vamos fazer o encaixe aqui. Música Aqui nós temos uma grelha, uma grelha argentina. Aí se você não sabe a diferença que dá na salva da grelha uruguaya para a grelha argentina, busca aí no Instagram nosso que tem um vídeo rodando aí, falando qual que é a diferença que vai dar no seu assalto. Música Eu deparo do inox para segurar a brasa. Música Tem que ter uma proteção para não riscar o inox. No caso aqui a gente não vai tirar para o pessoal demonstrativo, né? Música Aqui então a grelha de apoio, ela tem duas opções. Vou botar lá embaixo ou aqui em cima. E se quiser ainda, você pode comprar essa grata adicional, melhorando a organização aí do seu churrasco. Relaxador, vem junto. E aqui nós temos dois estabilizadores. Ele vai dar mais firmeza na parrídia. Então a gente vai instalar isso aqui atrás da parrídia. Tem dois parafusinhos já que ele vem engatado. A gente vai fazer em formato de X para dar uma maior estabilidade. E aqui então nós temos esse nosso estabilizador que ele vai deixar a nossa parrídia mais firme. Regulagem de altura da grelha. A gente tem os comandos aqui que tu vai abrir e fechar. E conforme a regulagem de altura que você quer de sua grelha. Geralmente isso aqui a gente regula antes do assado. Regula, deixa niveladinha. E está pronto para meter brasa. Bom, e essa aqui é a nossa parrídia MasterChef, vamos. Ela é ideal para quem... Os assadores de fim de semana, os assadores profissionais de fim de semana. Ela vai atender entre 10 a 15 pessoas. Ela depende, claro, do tipo de assado. Então ela acompanha o nosso Firebox. Grelha, tem a grelha uruguaia e a grelha argentina. E também temos a opção de açúcar bolo ou açúcar inox. Renzinha de apoio aqui para dar aquele suporte. Tela de descanso. Uma altura ideal para manter a temperatura. Grade de apoio. Também tem uma grade adicional, caso você tenha a necessidade aí de ter mais uma grade para melhorar a organização. No caso da grelha argentina, ela acompanha o coletor de gordura. Aí tu pode dar aquela pincelada na carne e fazer aquele assado. E fácil, prático de montar. Ideal para levar para qualquer lugar que tem sua casa. É isso aí, rapaziada. Essa foi mais uma dica que nós demos de sábado na brasa. Tamo junto semana que vem. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.